A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saudade do meu sossego Dos cinco anos de idade O tempo era um brinquedo Silencioso e fingido Mas hoje não tenho medo Porque o tempo é meu amigo Sou filha de um sujeito Do sangue quente e brabo Que desafia o tempo Revolucionando o passado O rastro do seu perfume É o território marcado Testemunho da ruaça De um tempo bem animado A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal